Salve, Chimaposfera, tudo bem com vocês? Vamos nós para mais um mês cheio de novidades, né? Aconteceu bastante coisa em fevereiro, eu aproveitei para mostrar aí um monte de jogos. E se vocês não estão cansados de olhar para a minha cara ainda, de tanta streaming que eu fiz, de tanta live que eu fiz, já deixo aqui o meu muito obrigado. Eu tenho achado muito legal essa experiência de interagir mais e aparecer durante a semana para mostrar algo novo que tenha aparecido, né? E gostaria de agradecer muito a presença de vocês nas lives que tem rolado. Acho que esse é um formato de mostrar um jogo e é muito mais interessante do que ver, de repente, um review editado, né? Então eu vou tentar continuar jogando mais ao vivo e falando diretamente com vocês, que eu acho que está sendo legal para todo mundo. E, nossa, né? Entrou um monte de jogo no radar em fevereiro, né? Tem um monte de novidade mesmo. Todos os links dos jogos estão na descrição do vídeo, tá? E já que tem um monte de assunto para falar, vou parar de enrolar e já fica aquele convite amigável de sempre. Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, considere se tornar um membro e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, afinal, é fundamental para a existência de um canal no YouTube, né? Não é só do meu, é de todo mundo. E, bom, vamos ao que interessa, que são os assuntos que rolaram durante esse último mês de fevereiro. A página da Steam do Iron Blade já está no ar. Se você passou aqui pelo canal, provavelmente você já me viu jogando e viu até a entrevista que foi feita com o Romero, o autor do jogo, né? Iron Blade é um shmup 100% nacional feito pela Animabox e que vai ser lançado em breve. Se você quiser saber mais sobre o jogo, dá uma olhada na página dele da Steam e já inclui na sua lista de desejos, tá? Isso ajuda muito a divulgação do jogo e, né, para que a Steam entenda o quão importante o jogo é para a comunidade e coloque ele ali em evidência, ou seja, ajuda bastante a distribuição e o desenvolvedor também. E vamos falar de Peak Weight. Na edição passada eu falei sobre Praxis Fighter, né, que é um shmup muito legal, que já estava sendo desenvolvido para o console virtual de 8-bits favorito de todos nós, né? Acontece que o jogo ficou pronto e já pode ser jogado. O link para o jogo está na descrição do vídeo e, olha, é fantástico, é muito legal. E o estúdio Shinoo Rio Arts fez que o autor do Wings of Blue Star, né, recentemente um vídeo de Shockwave Trigger, o novo jogo deles que está sendo desenvolvido. Eu não sei se por causa das cores, mas Shockwave Trigger me lembra, me remete a Grindstormer, né, clássico da tua plana dos anos 90, mas com certeza não tem nada a ver, são só as cores mesmo, né? O autor disse também que um demo deve ser lançado em breve para você poder experimentar aí o Shockwave Trigger. E, bom, hora de tirar as crianças da sala, porque a gente vai falar de um strip-em-up. Ok, eu estou sendo muito inocente em imaginar que tem alguma criança assistindo meu canal, mas tudo bem, fica aí o aviso. É, saiu um jogo deveras buruzento na Steam. Se você não sabe o que o termo buruzento quer dizer, procura a definição do baú de jogos, tá? Eles vão explicar o termo muito melhor do que eu. Esse jogo se chama Captain Firehawk and the Laser Love Situation e consiste em um shmup em que você atira em mulheres gigantes e vai tirando as peças de roupa delas. É, se isso não faz o menor sentido para você, eu não sei, para mim também não faz, mas Captain Firehawk já está disponível na Steam e você pode conferir aí se você quiser. Depois vem aqui nos comentários e conta o que você achou, porque eu estou curioso de saber direito como é que é esse jogo, se ele presta mesmo ou se é pura buruzera. Ainda sobre jogos esquisitos que chegaram na Steam, o SG é um shmup vertical bem diferentão, mas que parece, assim, bem interessante. O jogo usa o estilo gráfico todo escuro e borrado, mas a jogabilidade parece bem próxima de um bullet hell moderno. A página do jogo já está disponível na Steam, mas ele ainda não foi lançado. Também chegou na Steam, Gear Beats Gear Angels, um jogo da Quackpond Games. Trata-se de um shmup horizontal baseado em mechs, todo desenhado à mão. Gear Beats é gratuito e o link dele também está na descrição. Um shmup que está sendo desenvolvido por uma equipe argentina, Rising Sun, Iron Aces, parece ter forte influência da série Strikers 1945. O jogo está ficando muito bonito e parece que não se trata apenas de um shmup tradicional. O jogo vai ter também estágios estilo Rail Shmup e que colocam o piloto dentro do cockpit do avião. E aí E aí E aí E aí E aí A página da Steam de Raising Sun já está disponível, assim como o demo jogável. Não tem previsão de lançamento para ele ainda. Apareceu no Twitter do perfil Yumenotsugumi o gameplay de Double Layer, um shmup vertical que parece ter ficado bem legal. Ainda não se sabe para qual plataforma vai sair, mas vale a pena ficar de olho. E o mesmo aconteceu com a Gresta, no perfil do Twitter PO underscore TPJ. A Gresta é um shmup horizontal bem bonito e que eu quero ver ficar pronto, cara. Fico no aguarde de mais informações sobre ambos, porque é assim que esse canal é feito, de pedaços de informação. Às vezes a gente não tem tanta informação sobre o jogo. E o Zillan Force, que foi jogado aqui em uma live há não muito tempo, saiu para a Switch no dia 29 de fevereiro. O jogo é um dos maiores lançamentos de 2024 até o momento. Eu gostei muito dele e recomendo demais. Se você quiser saber mais sobre esse jogo, dá uma olhada nas lives mais recentes aqui, que ele foi devidamente testado e terminado. Como a gente sempre comemora quando saem relançamentos dos clássicos de antigamente, e bom, chegou a hora. As plataformas domésticas acabam de receber um demo de Contra Operation Galuga. Eu joguei ele no PS4 e gostei um bocado do que vi, mas muita gente em outras plataformas jogou e fizeram sérias reclamações a respeito do jogo. Eu entendo que houveram, pelo que me disseram, alguns problemas de input lag no Switch, mas ficou bem claro para mim o que essas pessoas não gostaram desse jogo. Se você jogou o demo do Contra Operation Galuga, deixa aqui nos comentários a impressão do jogo, eu quero saber o que você gostou ou não gostou sobre ele. E, como sempre, a gente vai falar de jogos da série Arcade Archives. As novidades que chegaram no mês de fevereiro foram Silkworm, um jogo bem diferentão no qual você pode plotar um jeep e um helicóptero. E também Master of Weapon, um jogo vertical da Taito, que serviu de influência para a série Ray e inspirou até alguns elementos do Musha. E vamos falar de mais relançamentos, dessa vez pela In-In Games. O In-In Collection 2 já foi anunciado, contando com os jogos Gun Force 1, Gun Force 2 e Air Duel, dois Running Guns e um Shmope vertical, que ficaram confinados aos arcades. Agora vão receber, finalmente, os portes domésticos merecidos. O problema aqui é que não existe uma data muito certa para o lançamento. A In-In Games podia ao menos avisar quando o jogo vai sair, para não deixar todo mundo esperando, mas até o momento não tem previsão oficial ainda. Acho que, para esse caso, tudo o que nos resta é esperar pacientemente. E por falar em esperar pacientemente, a Limited Run Games colocou em pré-venda o pacote Glaylancer e Ginaug Combo Pack. Os dois ports feitos de jogos de Mega Drive foram lançados pela Ratalaika Games e as duas versões são incríveis. São cheias de novas opções de customização e jogabilidade. Você já pode garantir a sua cópia deste pacote, indo diretamente no site da Limited Run. Eu mesmo já garanti a minha, afinal de contas, né? Eu passei a ver esse fenômeno de sentar e esperar de uma forma positiva, né? É tipo, pague agora e receba quando ficar pronto, então não tem como mudar isso, né? Para mim, agora, eles vão fornecer jogos que eu vou jogar na minha aposentadoria. Olha que legal. Até lá, eu não vou nem lembrar mais dos pedidos que eu fiz. Aí, do nada, chega um pacote para mim e, puff, é um jogo novo. Vai ser como se o meu eu do passado tivesse comprado jogos para o meu eu do futuro, que vai ficar muito feliz em, finalmente, ter tempo de jogá-los com toda a calma do mundo, que é a aposentadoria, né? Isso se eu estiver vivo até lá, né? Mas, vamos lá, vamos ser otimistas, né? Ainda falando de Mega Drive, o perfil do Twitter Bert Shannon postou um ademo do Lufthoyt, acho que é esse o nome, né? Que está sendo desenvolvido por eles. O jogo é bem bonito e conta com uma quantidade absurda de tiros, sprites e níveis simultâneos de Parallax na tela. Não tem muita informação do jogo ainda, mas a demo é simplesmente impressionante. E vamos falar de novos lançamentos para plataformas antigas. O primeiro deles é Moon Patrol para a Miga, que está muito parecido com o do Arcade. Eu sei, Moon Patrol é um jogo bem antigo, mas, veja, a Miga não tinha um porto idêntico assim, igual ao do Arcade. Eu adoro Moon Patrol, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no fliperama e eu adoraria poder ter jogado isso na época. Nem na época nem Mami tinha, então não tinha como jogar. E se tivesse saído na época, eu já jogado pra caramba. E, sobre o Commodore 64, saiu Core Scope. O jogo é um shmup bem bonitinho, que foi lançado recentemente e que pode ser baixado diretamente do site do autor. Tanto a cena do Amiga quanto do Commodore 64 tem se mostrado bastante ativas atualmente e eu vi alguns shmups bem bons ultimamente pra ambos, cortesia das novas engines que foram criadas pelos fãs. E essa aqui é mais uma novidade super recente, quem me mostrou foi o Leandro do canal Gameplay e Giseratina. Inclusive, se vocês não conhecem o canal, recomendo passar lá, porque ele sempre gosta de falar e mostrar novidades. O que ele me mostrou foi que o GGLS3 foi finalmente portado pra Master System. O jogo já tava disponível pra Game Gear, mas agora o velho e bom Master System vai poder rodar ele também. Outra novidade foi que alguém disponibilizou Exceed, um jogo bastante raro de C-108000. Esse jogo é um dos que a gente sabia que existia, mas ninguém tinha visto a imagem de disco. E agora, finalmente, vamos poder saber se esse jogo é bom ou não. Eu não sei quem foi a boa alma que disponibilizou Exceed pro público, mas eu deixo aqui o meu muito obrigado. E não só é meu nome, mas de toda a atmosfera, cara. Você é a prova de que nem todo herói usa capa. E bora falar um pouco de off-topic, afinal, são coisas interessantes que vocês acham que gostariam de saber também. Saiu, finalmente, o Red Viper, um emulador de Virtual Boy pra Nintendo 3DS. Eu tinha pensado nessa ideia quando o 3DS saiu e imaginei que até a própria Nintendo ia lançar os jogos do console falido deles, né? Pro portátil, mas isso nunca aconteceu. O legal é que o 3DS simula o efeito 3D do Virtual Boy, né? Ele tem capacidade de 3D real, né? E a biblioteca do tal console falido do Virtual Boy é, no fim das contas, até que bem boa. Eu tive um Virtual Boy na época, mas acabei vendendo ele por falta de grana. Hoje, você não precisa vender um rim pra comprar um Virtual Boy se quiser jogar os jogos dele. É só você baixar o Red Viper no seu 3DS e se divertir. E faz tempo que eu não falo do Analog Pocket aqui, né? Enfim, há cores de MSX e Vectrex sendo desenvolvidos pra ele. Com isso, a biblioteca do portátil do Analog fica consideravelmente maior e mais diversa. Eu não sou especialista em Vectrex, mas eu consigo pensar em pelo menos uns 30 jogos de MSX que ficariam sensacionais naquela telinha linda do Analog Pocket. Ok, agora vem um off-topic dos brabo, tá? Mas vocês vão ver que vale a pena. Mullet Mad Jack é um FPS com visual retrô que a galera ultimamente costuma resolver dar o nome de Boomer Shooter. Sei lá por quê. Pra mim, essa definição tá errada, porque os Boomer são caras que hoje em dia são tão velhos que nem de videogame gosta. Mas ok, foi o nome que popularizou, então deixa. A questão é que esse Boomer Shooter não é só um clone de Doom, como geralmente é o que acontece por aí, né? Mas ele é um verdadeiro tributo aos animes dos anos 80 e 90. O visual de Mullet Mad Jack é todo feito para transportar pra dentro de um anime e o jogo parece ter uma boa dose de humor, o que é sempre muito legal. Ah, e pelo que eu pesquisei, os desenvolvedores são brasileiros, cara. Mullet Mad Jack já tem página na Steam, pra quem quiser acompanhar o lançamento do jogo e tá sensacional, dá uma olhada lá. E o Super Nintendo ganhou mais um relançamento físico, dessa vez o jogo em questão é Maju-Oh, King of Demons. O jogo é um side-scroller de terror que só havia sido lançado no Japão e depois de 30 anos ganhou uma versão física totalmente traduzida. Maju-Oh é um jogaço, jogaço. É espetacular, com uma história muito boa e com gráficos sensacionais que eu recomendo demais que você jogue, cara. Essa edição vai ser lançada pela Retrobeat com estojo especial e tudo mais, vai ser uma edição sensacional. Chegou na Steam também um jogo do Liao Kai, desenvolvedor do Gunna Blade. Até que foi um dos melhores shmups do ano passado, pelo menos na minha opinião. Se Gunna Blade é o shmup que ele quis criar, G-Water é o contra que ele tá fazendo e que tá ficando muito legal. Com base no trabalho que ele fez com o Gunna Blade, a gente já sacou que o autor entende muito bem de como criar um jogo bom, ou seja, acho que podemos esperar tranquilamente por um jogo, um clone excelente de conta chegando no mercado ainda em 2024. Esse aqui eu fiquei muito feliz de verdade, de verdade. Vocês sabem que eu adoro um jogo de ninja, né? Putz, cara, eu adoro, adoro. E eu tinha um flashcard tosco pro Game Boy Advance nos idos de 2004, e um dos jogos que nunca saíram da memória daquele flashcard foi Ninja Firewall. Jogo que foi desenvolvido pela Hudson e publicado pela Konami. Ninja Firewall, cara, é tudo que você queria poder jogar em um portátil da Nintendo em termos de jogo de ninja, cara. Ele tem elementos de Bionic Commando, Shinobi e Rolling Thunder, e é um prato cheio pra quem curte side-scroller de plataforma. Eu procurei demais por esse cartucho a minha vida inteira, mas ele se tornou raro muito rápido, o que quer dizer que você até conseguia encontrar, mas era sempre por aquele preço super alto. E bom, a Limited Run Games anunciou recentemente que vai republicar o Ninja Firewall pra todas as plataformas do México. A Limited Run Games anunciou recentemente que agora eu não vou mais precisar desembolsar 700 dólares pra ter a minha cópia do jogo. Mas em compensação eu vou ter que sobreviver mais uns 10 anos, né, até que o jogo seja entregue, e bom, tudo se resolve, né, é só sobreviver, né. Quem esperou de 2003 pra 2024, mais 10 anos não é nada, né, bobagem. E ainda sobre ninjas, Slave Zero X é um jogo que eu tô de olho faz um tempo, que foi lançado recentemente na Steam. O Slave Zero original era um jogo 3D que eu joguei no começo dos anos 2000, mas acho que só aproveitar o nome mesmo, porque não tem nada a ver com a versão anterior. Aqui você controla um ninja cibernético em um mundo cyberpunk, e parece que o foco aqui é a ação no combate mesmo, algo talvez similar ao Ninja Warriors. Eu não tive a chance de jogar o jogo ainda, mas se você jogou, por favor, conta aqui nos comentários o que você achou, porque eu tô bem curioso sobre esse aqui. E por falar em jogos que foram esquecidos pelo mercado, mas nunca pelos jogadores, a Jandosoft vai lançar Abator, que é um side-scroller com estética retro para até 4 jogadores simultâneos. Abator parece uma versão com esteróis de Rastan, mas eu vi muitas ideias novas do jogo sendo implementadas, e ele acabou ficando muito legal. Não tem data para lançamento ainda, mas eu vou jogar a versão full assim que o jogo for lançado, e vou contar para vocês aí o que eu achei. Por enquanto, a demo dá uma boa ideia do que ele é, e olha, recomendo demais que você jogue, porque é muito legal. Se você gosta de Rastan, é um prato cheio. E era isso, galera. Essas foram as principais novidades do mês de fevereiro, que eu achei que vocês deviam saber. Tinha jogo para cacete, eu acabei incluindo uns soft topics, mas enfim, acho que são todos no interesse de vocês. E aí, o que você achou dos lançamentos? Já estava esperando aí por algum deles? Deixe uma mensagem nos comentários aí, que eu vou responder com o maior prazer. E se gostaram do que viram até aqui, já sabe, assina o canal, compartilha o vídeo com um grupo de amigos, considere se tornar um membro do canal para colaborar aí com projetos maiores. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Abraços e fui!